Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Polícia Civil realizou na quarta-feira, 13 de junho, a Operação Anjos da Lei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Conforme o delegado Vladimir Urach e delegado da 29ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, foram cumpridos 10 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Barro do Ribeiro, Camacuã, Serro Grande do Sul, Cristal e Tapes. Na ação, 5 indivíduos foram presos e 3 adolescentes apreendidos pelo crime de tráfico de drogas. Durante a abordagem, foram apreendidas cocaína, crack, maconha, uma arma de fogo e dinheiro. No Rio Grande do Sul, 737 agentes policiais gaúchos atuaram na ação e 87 escolas de 60 municípios. 87 quilos de maconha e 667 gramas de cocaína foram apreendidos.